Já é o nono dia que ela não me liga E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida A saudade da gente Mas é sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quer me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som do talo Os cachorro latindo e os vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também Já é o nono dia que ela não me liga E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida A saudade da gente Mas é sofrimento dele Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quer me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não luto sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som do talo Os cachorro latindo e os vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som do talo Os cachorro latindo e os vizinho acordado Eu não vou ficar mal enquanto você tá bem Se hoje eu não dormir você não vai dormir também É pra balançar esse é Felipão Atualizei, menino J. Maurício, J. Rastreamento J. Rastreamento J. Rastreamento J. Rastreamento